Música Galera, novamente com o vídeo da caixinha JBL Share TMT Essa caixinha aqui pessoal, é uma réplica Tem gente que fala que é de segunda linha Eu falo que é de primeira porque no ponto frio Estava afirmando que essa caixinha é de primeira linha Então se é de primeira, segunda eu não ligo Mas é uma caixinha que tem uma qualidade muito boa Mas é paralela Na época eu paguei cerca de 130 reais nela Tem um som muito bom gente Tem vídeo no canal, vou colocar no card aqui pra vocês Tem vídeo de eu testando ela Na questão daquelas batidas que dá aqui Você já viu quando isso aqui fica assim Ela não dá aquilo direito Ela dá, mas é muita coisa Eu vou colocar pra vocês aí, muito pouquinho Só que num vídeo meu Tem uma galera que fica falando assim Essa caixinha não chega nem perto Que não sei o que da original Não chega nem perto das caixinhas originais da Vatelé Os caras falaram, ah é melhor que não sei o que É lógico que tem que ser melhor cara Você tá comprando uma caixinha original Uma almoça e acha 1.200 reais uma caixinha dessa A construção tem que ser melhor É obrigatório isso aí Olha o preço que você tá pagando a caixinha Ou seja, o preço justifica Entendeu? Então não vem com aquela de falar Ah a original é melhor Cara, essa forma de falar é muito retardada É lógico que a original tem que ser melhor Não é coisa de você comparar um carro 1.0 Um carro popular com o Camaro Por exemplo Uma Ferrari A minha Ferrari é muito melhor que o seu É coisa de criança É lógico que tem que ser melhor Tem que ser superior Olha o preço Entendeu? Então o preço justifica Na época eu comprei essa aqui por 130 reais Ela é a prova de respingos Tá gente É chuva né Tipo pode respingar nela Eu já abri ela já Ela é muito bem revestida Mas esse pano aqui Que não deixa me passar Porque tem meio uma telinha aqui E é muito bem construída Tá gente? Muito bem feita mesmo Isso aqui ó É bem Bem cravado mesmo Tem vídeo no canal aí E o LED dela não era azul Eu que coloquei o LED dela azul Então gente Na simplicidade mesmo cara Então Esse negócio de falar que a original é melhor É lógico que é melhor velho Tipo Ah meu Deus do céu Então eu tô preparando um vídeo Pra responder os haters do canal velho Mano Vou falar sério Vou pegar pesado mesmo velho Vou zoar demais velho Tanto que teve um Que xingou tanto no vídeo lá Que xingou tanto Que ninguém viu o comentário dele Ou seja O YouTube gente Quando você xinga num canal Depende do canal O meu tá ativado essa opção Se você xinga demais Coloca todo o conteúdo enorme sujo O seu comentário nem publicado é Ele vai direto pra lixeira Os haters que comentam aí Não adianta xingar não cara Seu comentário vai direto pra lixeira Entendeu O YouTube não permite isso Em alguns canais permite Porque eles deixam liberado lá Eu já não permito Porque pra mim O meu canal não tem espaço Pra gente suja Gente que fica falando palavrão Xingando os outros Cara eu não suporto isso Então eu gosto muito assim De agir na naturalidade Tipo assim Igual a questão Lá no vídeo lá Eu comentei assim Que a da minha prima Na época ela comprou por 900 reais 1 mil reais Foi um trem assim Mas foi um valor bem alto Aí ela liga É lógico que a bateria dela Dura muito tempo A bateria dela dura muito tempo Na questão do som A dela é boa também Entendeu A dela é boa Mesmo não usando o programa ali Pra melhorar a grava e tal É óbvio que a dela Os graves são mais suaves Entendeu O grava ali A qualidade do som Você percebe tanta diferença Assim A não ser que a caixinha Fora bem vagabunda Bem sem vergonha E aquele som estourado Entendeu Igual aquela questão de tela Eu duvido Eu duvido Que numa tela for HD Você vê pixels Você não vê pixels Entendeu A nossa visão tem um limite Como a nossa audição também A nossa audição tem um limite Pra som Então é como nas telas de celular A partir do Full HD ali Você nem vê mais pixels Ninguém consegue ver pixels A não ser que a tela for bem ruim mesmo A tela que fala que é Full HD É a tela sem vergonha Tanto que até as fábricas de celulares Parou fabricar celular Com tela 2K Entendeu 4K Não há necessidade disso Porque não faz diferença Além de pesar o celular Fazer o processamento do celular Ficar mais pesado Então não faz sentido Por isso que as empresas Adotaram o Full HD Como tela padrão Mas você acha um Full HD Plus O Full HD Plus É um pouquinho melhor O Full HD e tal Ali por causa do comprimento Das telas E é isso aí gente Como nas caixinhas também A qualidade do som Tipo assim É lógico que é superior Mas não é tão superior Assim na questão Igual a linha que eu estou falando Não é tão superior Na questão da minha Tem vídeo no canal Eu testando ela E é bom vocês verem aí gente Como a qualidade é Espero que tenham entendido o vídeo pessoal Se quiser comprar o canal Se inscreva Deixa o like se gostou do vídeo Forte abraço Fique com Deus E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau